Fala galera, gesta caminária, beleza? Então, nossa, tem um lag aqui na minha voz Hoje o vídeo é de COD, mas não BO2, e sim Ghosts Vamos lá, vamos jogar de sniper aqui Eu não lembro o nome desse mapa, porque eu peguei o jogo há pouco tempo Então, vamos que vamos Sempre aparece alguém aqui, ó Pode chamar de camper, eu não tô nem aí Rodada anterior nesse mapa aqui foi boa pra caralho, não sei agora, hein Ó, ó Filha da puta, mano Ó, ó Opa, primeira kill pro vídeo Tem que fazer bonitos Ah, mano, vai tomar no cu, camper do caralho Fica deitado ali, mano Toda partida que eu venho pra esse mapa Tem nego deitado ali embaixo, mano, na escada Aí tu tá passando lá, feliz e solte tanto O maluco vai e te mato por baixo Pega a putagem, né, mano Pode chamar de camper Ai, 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 meu lepo-lepo Nossa Tá, chega Vou jogar agora de metralhadora Já tô puto já com esses caras E vamos ver Opa, podia pegar na faca Mas É o que tem Só dando uma conferida pra ver se não tem ninguém atrás de mim Porque sempre é a mesma coisa O maluco atrás de você tentando dar facada Então tem que ficar esperto Opa Fiquei no vácuo Vai, sai, 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 mano Sai Opa Mas tá vacilhões hoje, hein Boa Vamos que vamos, mano Eu sou o mais noob desse jogo aqui Mas tô Tô matando pra caramba Nossa, deu um lag aqui, hein Deu um lag aqui Não sei o que aconteceu com a minha mira ali Tá foda Esse aqui vai ser o vídeo de segunda Só deu pra postar agora Então É o que tem também Opa Cold Guard Tio coçou o nariz Cadê os caras? Opa Eu vi alguém falando que ia jogar C4 ali, hein Tá frenético Dá uma olhadinha aqui, né Falando que sempre sobe alguém, mano Incrível Ah, merda Tava tão bem Ó o meu cachorinho aqui, ó Bonito Vamos que vamos, ó Cadê? Ó o Enzo Killer aqui Esse viado Enzo Se tu tiver vendo seu noob Você é muito noob, lixo O Enzo campera demais, mano Não dá pra ele jogar com ele, cara Qualquer code Você pode ver O maluco tá campeando Vem aqui Vem aqui, porquinho Como diz o Bruno Esses porquinhos Tem que morrer Vamos aniquilar esses porquinhos Ele aniquila eles no BF4 Eu aniquilo no Ghost Morrer Vamos ver Eu não sei se vai dar pra gravar a parte inteira Por mim eu até gravaria Mas também depende muito do cartão de memória Então só tenho 22 minutos pra gravar Já tem 4 minutos Provavelmente vai dar Provavelmente Ó o Enzo ali embaixo Nubão Ah, vai se foder Enzo Caralho, mano É sempre assim Eu vou matar o cara Ele Me passa esse code Mano Te falei que é mídia de física Não tem como passar Mídia física, cara Só o seu IEI te dá Tu vai ter que ver esse vídeo até aqui Pra ver essa resposta Que mídia física é diferente de mídia digital Eu já te falei Vou hackear Vai hackear sim Não, mano Não, Bruno Se eu pego um jogo digital É óbvio que eu vou te passar Mas Esse aqui é mídia física Não tem como É em CD, mano Se fosse física Eu já teria te passado Ah, mano Que isso, cara Como não morre hacker As bandas de hacker Vem Vem aqui Vem Vem, vem Vem, vem Cadê os caras, mano? Meu Deus do céu Sumiu todo mundo aqui, né? Olha isso Em vez de ser Aniquilando os animais Aí ser mostrando o mapa, né? Tô 11 barra 6 Tô bem Tô bem Tô indo bem Até Ei, caralho Olha pra frente, animal Vamos Tá foda Cadê o Enzo? Ó o Enzo aqui, ó Depois sala de mim Ó que camper Onde que o cara fica aqui Esse lixo, mano? Muito camper Esse moleque Puta que pariu Ah, não Não, vocês estão vendo, mano Eu sou muito sortudo Quando eu finalmente Acho uma pessoa O cara Vem e aparece Vai ser mais caras Não dá Simplesmente Não dá Olha isso Que camper Filha da puta Mano, eu sabia Que tinha alguém ali Mas como eu sou muito Sou retardado bastante Pra passar direto Escorregando ainda Aí Zicou o bagulho todo Olha as costas Vamos que vamos Vamos que vamos Ah, Shotgun Mano Não Quem joga de Shotgun Num mapa Grande desses Velho Nossa senhora Velho Velho Fala nada E engraçado O cara consegue Matar alguém E esse alguém Sou eu Chupa aí Ô camper Vamos Vamos lá Aniquilar animais Vamos Uh Ó, tem um cara Aqui em cima Será Será ele A nossa presa Venha Cadê o cara Marrou Ele morreu Vingador Tu tinha matado Antes Você é safadinho Chupa essa Chupa Enzo Toma aí Ô Camper Mano Só tem camper Velho Puta é merda Cara Os caras Não sabem Ruxar Eles não sabem O que é correr Não tem Analógico No controle Deles Travado Ali no chão Os maluco Vamos lá Set com Aí já acabou Mesmo a partilha Uma kill A gente acaba Já é Elvis Mais uma kill Já é Elvis Opa Tem maluco Aqui atrás Final 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 Vem Vem Ah não Velho Vai tomar no rabo Era pra ser Esse cara Meu Ah Mas valeu Bem galera Se vocês gostaram do vídeo Dê um like Favorito Para ajudar na divulgação do canal E não se esqueça De se inscrever Para estar vendo mais vídeos Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fui Tchau Tchau Tchau